Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O performático da pedra mais preciosa do mundo chegou. Estamos na área! A Lumi fica! Lumi sabe a pra começar um show pra galera! Vem meu consa! Vem DJ Edielson consagrado! Jato na área! O comando do som mais claro da Amazônia é seu! Vem lapidar a pedra mais valiosa de todos os tempos! Hora de dar show! Vamos começar! Vamos começar desse gente! Cheira o meu Rumi! Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção. Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição. Joga pra Raul, joga pra ladrão. Joga pra Raul, joga pra ladrão. Haw率 e janeco, forrado com o setão, forrado com o setão, forrado com o setão, forrado com o setão. Toma, 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 toma. É meu cartão, toma, 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 toma. É meu cartão! ное retina com o diretor. da pedra, hoje nosso poderoso chega onde vem, fica pra comandar o show e joga a mão pra cima e só quem tá feliz, e joga a mão pra cima, e vamos com isso meu poderoso o som que bate forte vem DJ Edielson vem meu conza joga a mãozinha joga a mãozinha, joga a mãozinha, pra cima, pra cima pra cima, pra cima, pra cima, com a mão de atona esse é um novo Rubi vai começando, começando começando o meu Rubi o Rubi, o Rubi, o Rubi, o Rubi com a loga você passa da principal orientando o bonde tu vai escutar o som tomou de cento, tomou de cento, tomou de cento e cinquenta cantando na direção quem não, quem não é quer feitar o nosso bonde tu só pode ser maluco é tropa do PQD no ataque quebrando joga a mão pra cima, então vamos começar vai 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 voltei, caralho Rubi Rubi olha meu Rubi voltei, caralho vamos começando vem fica desse jeito vai 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 Oi, Toma! Oi! Bora que a gente vai conversando, a gente vai conversando, o clube sabia? Se você faz de santa, mas eu sei que cê é safado, se você faz de santa, merda, sai e vou cantar. Tocando as cobaia, vem se jogando na cara, dá mirada e fecha, dá mamãe, nós nada, sopa, nasce, damba, nós mora e sai. Me vem no aquecimento, vai fazendo aquecimento, me vem, vem meu rubi! Ponteiroso rubi, eu sou rubi! Rubi! Vai descendo esse jeitinho agora! Caiu no meu papim! 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 Tchist, hoch但 em todo momento!! Vamos ver galera, aqui no nosso lado direito tem vata, pa, churrasco, batata frita e aquele caldo pra tirar ressaca, mermão! E a que guess tá querendo? Bota, soca! Bota, tchist! Ele foi meu suposto, eu avixone, tesou no cabelinho do metacol, E aí Alô galera do Rubi DJ Getty Elson Bora que o negócio tá ficando no jeito que a gente gosta Clube Sabiá E o poderoso Rubi Latina Imagina a cena Tu por cima com a vonca Rebolando devagar Então vai sentando Vai sentando E ela vai sentando Senta, 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 senta E senta, e senta, e senta Vai sentando então Pode ser gostoso O Edson Vem, vem Vem meu conza Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Joga a mãozinha pra cima Todo mundo faz a perna aí Joga a mãozinha pra cima E agora faz a perna Se to quieto vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar uma pedrada Vai tomar uma pedrada DJ de Elson Tiaguinho Caiu o sal de um pãozinho DJ de Elson Tiaguinho Caiu o sal de um pãozinho Se não é Rubinho Tu vai tomar uma pedrada Se não é Rubinho Tu vai tomar uma pedrada Se to quieto vai tomar Vai tomar Vai tomar E aí Newton Lances Vai tomar Um abraço pra você também Tá aqui com a gente Meu garoto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quer esquecer sua ex-mulher E vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Se tu não quer Com nós não tem miséria Vem meu contatinho Vem pro cabaré Vos Maranque poderoso Mas joguinho Cheio do tudinho É a santadinha Ela bebe Se é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho Nela É Poc Poc Nela No contatinho É Zé É Poc Poc Nela No contatinho É Zé É Poc Poc Nela Olha meu parceiro André Lá do fundo do frango da Cone Também tá aqui com a gente Um abraço pra vocês Paramos de consul Aqui você na pedra, né? Chaguinho e toda a galera aí com a gente Eu gosto assim Chamo Marcou esse pego Cê muito bem Bem comigo Agora meu parceiro Evaldo É Poc Poc Somos juntos Vá do promoções É o nome do homem É Poc Poc Nela No contatinho É Zé É Poc Poc Nela No contatinho Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim Tá banhando Tá lançando É só pra bota Menosim Tá banhando Tudo por conta É meu parceiro André Evaldo Promoções É o homem que tá com a ponta Hoje, né? Chaguinho Desenrola Bate Joga de latim Tá banhando Tá lançando É só pra bota Menosim Tá banhando Tá lançando É só pra bota Menosim Piu-in, tiqui-tac Novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piu-in, tiqui-tac Obrigado, minha galera Do Pai Sul Somos juntos Piu-in, tiqui-tac Novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Já cedeu o cigarro do índio Tiqui-tac O Chaine Tá valendo, Jaguinho Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Ai, depois que eu vinguei solteiro Agora ninguém me segura É só cachaça e muita Na segunda, eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Nós vamos beber junto até o dia amanhecer É só cachaça e muita tchuca É só cachaça, pingue-tchuca É só cachaça, pingue-tchuca Eu vou cair em Guarujá, levantar em Ubatuba Chega de guardar dinheiro, coruja voltou pra rua A mulher me deixou É só cachaça, pingue-tchuca É só cachaça, pingue-tchuca É só cachaça e muita tchuca Cachaça, pingue-tchuca É só cachaça e muita tchuca Hoje eu já levo, cê vai na bar Cumbi Baila comigo, garota Agora aqui, a gente vai só descer na parada Hoje vem fica com o Bissabia No jeitão Vai jogando gosteuzinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa sede Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Baila lagosca com carinho Saca com amor Saca com carinho Saca com amor Saca com carinho Saca com amor Piranha viciada em grupo Olha o bode sem freio, já que com a gente na área Obrigado mesmo assim no salado, salam, bom, cala E a Túbia também tá aqui na área Manuela, toda a galera tá aqui no rumbi também Um abraço! Piranha viciada em grupo Piranha viciada em grupo Gulu, 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 gulu Sonho no beat, manda pra ela Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso Vai, Marcelinho, desse jeito aí, Murilo! Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macete que eu vou te fazer gamar O Donitel já disse, já tá preparado E o cavalo já tá esperando ele E o bragrino só pra cavalgada Amanhã, meu irmão! Vamo na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá rofim Que morena delícia Cheguinho já disse que quer chegar na hora do café Chamar de vida só não vai se apaixonar Que morena delícia Sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macete que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macete que eu vou te fazer gamar Eu vou ficar gostoso Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macete que eu vou te fazer pirar 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 Fira, 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 fira. Fira, 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 f E joga a mão pra cima, bate na bomba da mão E vamos começar, e vamos começar pra detonar, senhor Põe a mãozinha pra cima e grita Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey É pra aquecer tudo, Edson O primeiro você nunca esquece Alô, galera do Rubi E vai do caqueado, vai fazendo caqueado E bora, Edson, vem fazendo caqueado, senhor O Edson tá na área e a pedrada vai rolar O Rubizão já chegou, faz a pedra e vem pra cá Bora, meu Rubi, bota pra estourar Bora, meu Rubi, bota pra estourar É do jeito que a gente gosta, senhor Olha o Pac-Man, olha o Rubi Light Olha o Pac-Man, olha o Rubi Light A nova viadinha na vara, a nova viadinha na vara A nova viadinha na vara Tem viadinho, ensina essa dancinha Eu chamo viadinho, vai fazendo essa dancinha agora Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Um, dois, três, joga Ninguém tá solteiro, bota a mãozinha pra cima E vamos começar a fazer o caqueado assim Hoje eu tô online, mas hoje eu não tô assim E vai no caqueado, vai fazendo caqueado E vai no caqueado, vai rubi no caqueado E vem no batidão, e vem no batidão E vem no batidão, e vem no batidão E vai fazendo caqueado assim que eu quero ver Ela vem na cavalgada, com a tatuada Puta rara, tá mexicano Puta rara, tá mexicano Toma, 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 toma DJ Kawai, tá ligado? Loja, cala, loja, cala Loja, cala, loja, cala Loja, cala, loja, cala Loja, cala Chama, chama, eu adoro Se tanto fuma, maconha, eu vou falar pra você Me deu mão, me desce, eu me esqueci que eu tenho a ex Me enche, me enche E se for da porra toda, eu vou tacar toda você Vou tacar toda você Vou tacar toda você E que se for da porra toda É DJ Monique Já deu meia-noite, eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim É muita putaria nesse rumi Putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim É DJ Monique Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do minha, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Vivendo caquiado toma Eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tá mania, pois chega boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu E chama o Tiaguinho que ele quer dali Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tá mania Aí conhece o Neguinho Menos de um minuto, vou te levar ao céu E chama o Neguinho que ele vai dali Marcelinho Primeiro tu rebola, depois senta no pé Pega o Neguinho da carro do lixo Depois senta no pé Primeiro tu rebola, depois senta no pé Primeiro tu rebola Guarda meu parceiro bebê dela, seu bem tá aqui com a gente E olha o nosso parceiro bebê dela Você tá aqui com a gente fazendo a perna Super abraço pra você, do Ejército, do Jairinho, do Caio e do Garcinho Se prepara Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer... Olha meu parceiro Rubinho, tá aqui com a gente Minha Nasa também tá de boa A Bia e a família É o Madruga também, tá aí na parada Valeu Minha pegada vai fazer você ganha Debaixo do meu chão que eu não vou mais sair Eu sou o povo perfeito pra ir um dia E vai lá bater o perfeito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Um, dois, três Caixa d'água 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 Minha amiga Tita tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho. E o Rio do lado do Murini também tá aqui com a gente. Joga pra cima que o bagulho endoidou. E agora, vocês, vai. E jogavam pra cima e me dá lição. E só os caras dentro jogavam e me dá lição. Sal, 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 sal. Tu gosta, não gosta. E fica de quatro é quatro horas de contem. Tá com a amante, não te doutor, tá com a amante, não te doutor. Tá com a amante, não te doutor, tá com a amante, não te doutor. Andou na prancha, cuidado, tubaro vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubaro vai te pegar. Tubaro na onde, cabalo na onde, cabalo na onde. Ela não pode ver o gordinho que a bocinha tá logo. E o rubilete vai tocando, vai tocando agora. O Rubi é conhecido como Lorde das Pedras Literalmente, vermelho Vem fazer a pedra do Rubi Sempre poderoso Fusca pelo dela Vai pitipu enraivado Chama pitipu enraivado Pitipu enraivado Pitipu enraivado Pitipu enraivado Chama o pitipu Viva do caquiado Vai fazer do caquiado agora Como o Eddie Alton faz Olha só como ele faz Como o Consagrado faz Olha só como ele faz DJ Josué Pega, pega, pega 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 TRO-RARABABÁ 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 Taca, taca, nabo, taca, 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 nabo, taca, 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 taca Toma, 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 vai! Fala, ó, 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 ó Vai do caquiado vai fazendo logo a pele Vai do caquiado vai pegando a tua pedra E detura! Tá com saudade de mim O som que bate forte. Eu sei fingir que me esqueceu, mas sei que seu coração ainda é bem. Vou te dar, baby, vou te achar, baby, vou te falar aonde eu vou estar. Eu estou aí, a parte de mim. Que deve esquecer de mim, mas tu não vai conseguir. Eu estou aí, com essa garrafa de mim. Você entendia o Tido de Mosqueiro e a Rita. Mas tu não vai conseguir. O resto chama o doutor Brandão. Sávio Tandachan, a referência das produções. Chama o arte. Os bico tão se perguntando. Quem é esse pavelado na poste do ano? Que sempre passa... Explode, Mifiga! Já sabe bem qual é o plano. Conforme nas gastas, só vê mais dinheiro entrando. Ela se amarra no malandro. E quer se exibir quando me vê se aproximando. Quer doce? Quer doce? Pede MD. Indecisa, sei que quer sensação de poder. Galera do mercantil. E açougue, ponto do frango. Lá da COB. Também tem aqui com a gente. Já ganhei um pix, né Marcelinho? Aí eu grajo. Pogô no futeiro. Pogô, pogô, pogô do futeiro. Pra tentar com a lapeada do vale. A teta é do do banheiro. Pogô, pogô, pogô do futeiro. DJ! Esse é só em filme, esse aí. Pogô, único. Pogô, único. Os bico tão se perguntando. Quem é esse pavelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roncando. É cinco no pé, tia que tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano. Conforme nós gastamos, tem mais dinheiro em plano. É, 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 é. Pogô, brigada do PlaySoul. Somos juntos! E quando me vê se é o último ano. Que há dinheiro com romance. Coração do antigo, nunca vai ter dono. Se aliançar no dedo a cada dia da semana. Uma que me arrumia. E ela me perguntou se eu sou trabalhador. Mas logo viu a tatuagem dela. Tem vídeo-produções. Eu já desci, doutor, mas as coisa mudou. E o trago tiro todo dia na semana. Ela me perguntou se eu sou trabalhador. Mas logo viu a tatuagem dela. Eu já desci, doutor, mas as coisa mudou. E o trago tiro todo dia na semana. E o ronheiro com romance. Coração do antigo. Vai, vem, toma, toma. Se aliançar no dedo a cada dia da semana. Toma, 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 toma. Rúbio. 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 E o cavalo já tá esperando ele lá. Se ainda pensa em mim. Se pensa em mim. Não existe mais desculpa. Obrigado, parceiro do Dicaboy. Tá aqui com a gente. Valeu, meu irmão. Não valeu a pena quando eu te amo. Mas hoje eu estou aqui. Para cuidar de ti. Deixa provar que esse é o meu lugar. Diz agora. Mas se eu soubesse que era a última vez. Tinha te beijado mais do que uma vez. Tinha te abraçado mais. Tinha te sentido mais. Como se fosse a última vez. Tá ligado. Tinha te abo. Novinha safadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Eu quero é tu. Voltei, caralho. Muito, muito bom dia, meu pô. Aqui no baile do Egito. Um, dois, três, vai. Every time I look into your eyes I see you too. Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Eu vou ser cara, tá novinha. O Alemão de Sem Freio tá aqui com a gente na área. Obrigado, meu barcelho, o Salado, o Salamão, a Carla, a Manuela. Mas eu tô loucora. Duia! Tá aqui com a gente também. Galera aqui no Rubi. Obrigado, meu carinho. Todo mundo fazendo a pedra aqui hoje. O Alemão, o Rubi. Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo. Toma, 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 bem. Esse evento forte me arrastou pra outra motim. E vou dar gigante, acho que ela mexeu com mim. E vê se me respeita. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força pro segundo mundo. Pra cima do meu garoto. Fica com força pro segundo mundo. Fica, fica, fica. Fica pro segundo mundo. Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força pro segundo mundo. Fica com força pro segundo mundo. Fica, fica, fica. Toma, 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 vai. Eu vou de Felipe Pé, eu vou de Palmeiras. É nóis. Tá acostumado com flash. Fica com força pro segundo mundo. Mudou meus planos. Me deu uma casa e um carro do ano. Do ano. Marcos Cauê. The best DJ and Productions. E agora? Eu vou de Felipe Pé. Eu vou de Palmeiras. Tá acostumado com flash. E sinto muito o tec. Fogando o pico chefe. Opa, te grifo com Juliette. Olha a passada dos moleque. O pai congeia. E te esquece. Quem não conhece, tá sem ter med. O respeito do momento dos moleque. A poupa é sete. O que está com sete. E guiado, pai, sendo botar a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. E a galera do clube do Ribbon também tá aqui hoje. E joga a mão pra cima, todo mundo faz a pedra. E joga a mão pra cima, todo mundo faz a pedra. Um, dois, três, vamos. Toma a caqueada, vai fazendo caqueada assim ó. Vai que eu quero ver. Vai que eu quero ver. Vai que eu quero ver. Se for maquinho eu me amarro no peguinho já passo mal. Aquele pingo já passo mal. Aquele dia eu passo mal, se forma que eu me amarro, no piquete passo mal Aquele dia eu passo mal, acredita eu passo mal Aquele dia eu passo mal, acredita eu passo mal Aquele dia eu passo mal, acredita eu passo mal Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce sobe, sobe Sobe e desce Um abraço para mim, Pão Monte E companhia do Rubinho e de toda a equipe Real, madrugada, de Sanda Maria e de Benfica da tona, galera, aqui com a gente. Super abraço! 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 Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai fogo! Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai com a gente, obrigado pelo carinho, meu galão E ela vai no chão, no cabelo, teu daninho Tô chamando ela agora Fui pro dia de festa na marina No barco, só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nós que se plantar Fui pro dia de festa na marina No barco, só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nós que se plantar Fui pro dia nós tem silicone, nós vamos CERA! Olha meu parceiro de Filipinho Nele que tá no peço hoje, vem comemorar o seu aniversário Aqui, fazendo a pedra hoje Parabéns pra você, Filipinho! Vai dançando Vai dançando E ela vai descendo, vai descendo! E ela vai descendo, vai descendo! E ela vai descendo, vai descendo! Pitch um agressivo, 150 fluiu! Levanto levadas que você nunca ouviu! Eu sou Rubinho! Eu sou Rubinho! Mando o Barça e Panda também tá aí com a gente! Já encantaram o Rafa e também o pega-pega! A onda agora é! A onda agora é! E para a Dora vem fazendo um caquinhado! Um, dois, três, vai! Rubinho! Bora pra você do Salamão! E a sua esposa Carla fazendo a pedra aqui hoje no Rubinho! Obrigado pelo carinho! Quem é que não tem horas pra jogar em casa e bota a mãozinha pra cima? Quem é que vai descendo esse maninho com o Rubinho? Dá-lhe um grito! Aquece tudo! Eu nem sei de quem é essa festa! Eu nem sei de quem é essa festa! Já veio o TJ Pugas e batimos de penebra! E comemos o Varas e Xeme! Varas e Xeme! Varas e Xeme! Varas e Xeme! E comemos o Varas e Xeme! Varas e Xeme! Varas e Xeme! Varas e Xeme! E comemos o Varas e Xeme! Cheguei! Oi! Oi, cheguei! A festa já vai começar! A festa já vai começar! E toma que aqui é doente! Aço vai tocando, vai tocando, vai tocando! Bora Santa Maria de Benfica! Que negócio tá bom demais hoje! 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 E chamo eu de aço, vai fazendo caqueado! E chamo eu de aço, vai fazendo caqueado! Filho de aço, vem fazendo caqueado! E de eu sou, vai pra cima! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! E de eu sou, vai pra cima! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Bora, vai pra cima, aí de eu sou, detonando! Bora, aí de eu sou, vai pra cima, detonando! Vamos detonando! Vamos detonando! Vamos detonando! E explode! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, DJ Paulinho? E aí, DJ Paulinho da Adidas Produções. É do jeito que a gente gosta! Meu Deus, a quadrilha tá formada hoje! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Caio passou de três a formação de quadrilha já! E aí, DJ Paulinho da Adidas Produções. 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 Olha o Marquinhos do Grau, também, daqui com a gente. Valeu, Marquinhos! Preparado no Jardim, após essa tem você pra comandar o Rubizão! Vem fazer a pedra do Rubi sempre! Que poderoso! Rubi! 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 Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja a sua inspiração, ou a perdona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer as fotos hoje de amor. Largue essa mulher pra ficar comigo, vem ficar comigo, seu plano B. Largue essa mulher que eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher, pra ficar comigo, vem ficar comigo, seu plano B. Largue essa mulher que eu faço de um jeito que ela não sabe. Manda a partidão do Melody! Sucesso! 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 Obrigado.